O termo de cooperação para as eleições 2020, assinado entre o TRM Mineiro e o governo de Minas, prevê ações como a manutenção e limpeza das escolas estaduais usadas como locais de votação e também a isenção fiscal para os materiais de higiene e equipamentos de segurança e proteção usados pela Justiça Eleitoral no Estado para a realização das eleições. O Poder Executivo vai participar das eleições, oferecendo principalmente as escolas, o que já é de praxe. São mais de 10 mil locais de votação que estarão sendo oferecidos em todo o Estado. Além disso, nós também contribuímos com uma isenção de impostos para todos os produtos com relação a evitar a pandemia que estarão sendo utilizados. O Parceiros da Democracia é um projeto criado para garantir a realização das eleições com a estrutura e a segurança sanitária necessárias, considerando todas as orientações decorrentes da pandemia de covid-19. Serão estabelecidos termos de cooperação entre a Justiça Eleitoral mineira, órgãos do Poder Judiciário mineiro, secretarias e instituições de ensino e outras organizações públicas ou privadas. Entre os objetivos previstos estão apoio para a captação de mesários voluntários, onde houver defasagem no número desses colaboradores, auxílio na vistoria dos locais de votação nos municípios do interior, principalmente no que se refere ao fornecimento de energia elétrica, auxílio logístico de materiais e de mão de obra para manutenção, limpeza e higienização dos locais de votação antes do dia da eleição. Essas ações e parcerias vão garantir que 15.889.559 eleitores mineiros compareçam com segurança às sessões eleitorais espalhadas pelos 853 municípios de Minas para exercerem a cidadania. Para nos ajudar na infraestrutura, esse auxílio do governo é fundamental, tanto para as escolas estaduais, que nós vamos usar como locais de votação, quanto também para os mesários voluntários, quanto também para toda a infraestrutura básica, como, por exemplo, a questão da energia elétrica, que é fundamental porque realizamos eleições, temos urnas eletrônicas, elas têm baterias que duram até oito horas, nós precisamos de toda essa infraestrutura de energia e a CEMIG vai nos oferecer. Teremos eleições, que serão eleições seguras, garanto isso, e eleições extremamente confiáveis, protegendo a saúde de mesários e eleitores.